O sol já nasceu na estrada nova, e mesmo que eu impeça, ele vai brigar. Lembra se puder, se não der, esqueça, de algum jeito vai passar. Lembra se puder, se não der, esqueça, de algum jeito vai passar. Lembra se puder, se não der, esqueça, de algum jeito vai passar. Lembra se puder, se não der, esqueça, de algum jeito vai passar. Lembra se puder, se não der, esqueça, de algum jeito vai passar. Lembra se puder, se não der, esqueça, de algum jeito vai passar. Lembra se puder, se não der, esqueça, de algum jeito vai passar. Perfeito Pra dizer te vendo Fechando atrás a porta Deixa que não for urgente Eu ainda preciso Deixa o meu olhar doente Pesado na mesa Deixa ali teu interesse Qualquer coisa aviso Deixa o que fingiu levar Mas deixou de surpresa Deixa eu chorar como nunca Fim capaz contigo Deixa eu enfrentar a insônia Como gente grande Deixa ao menos uma vez Eu fingir que consigo Se o adeus demora A dor do coração Se expande Deixa o disco Uma vitrola Eu pensar que é festa Deixa a gaveta trancada Eu não vejo a ausência Deixa a minha insinidade É tudo o que me resta Deixa eu por a prova toda Minha resistência Deixa eu confessar meu medo Do claro e do escuro Deixa eu contar Que era a farsa Minha voz tranquila Deixa pendurada A calça de mim desbotado Que como esse nosso amor Ao menor vento oscila Deixa eu sonhar Que você não tem Nenhuma pressa Deixa o último recado Na casa vizinha Deixa de sofisma E vamos ao que interessa Deixa a dor que eu me causei Agora é toda minha Deixa tudo o que eu não disse Mas você sabia Deixa eu pensar Deixa o que você falou E eu tanto precisava Deixa o que era inexistente E eu pensei que havia Deixa tudo o que eu pedia Mas pensei Que dava O ano O ano O ano O ano O ano O ano E essa não é complicada de gravar Velhos amigos Vão sempre se encontrar Seja onde for Seja em qualquer lugar O mundo é pequeno O tempo é invenção Que o amor desfaz Na tua mão Nada passou Nada ficará Nada se perde Nada vai se achar Foi nosso nome A planta do jardim Vivo em você E você dorme em mim E quando eu olho O imenso azul do mar Ouço o teu riso E penso onde é que está A nossa planta O vento não desfecho Eu nunca mais Mas é mais uma vez Eu nunca mais Não, não. Leve os amigos Vamos sempre se encontrar Seja onde for Seja em qualquer lugar É pequeno O tempo é invenção Onde estás Na tua mão E quando eu olho O imenso azul do mar O sulto vivo e penso Onde é que está? A nossa planta O vento não desprende É nunca mais Mas é mais uma vida É nunca mais